Vamos pensar juntos. Hoje nós estamos no mês de outubro, praticamente no fim de outubro, porque passa muito rapidinho. Daqui a pouco, vem novembro, dezembro, já é Natal, já é Ano Novo e a gente quer deixar a casa bonita, não quer? Isso acontece com todo mundo. E aqui na Marinho Móveis você tem essa possibilidade. Por quê? Porque a Marinho Móveis já é muito famosa com os pacotes que montam, com a facilidade de pagamento que tem. Então dá, você que tá querendo comprar, não deixa pra depois. Eu quero ver você, ó, sorrindo daqui a aqui, tendo seu móvel dentro da sua casa. Quer ver, por exemplo, esse pacote que a Marinho Móveis montou pra nós. O conjunto sofá, dois e três lugares, mais a mesa lateral, as duas mesinhas de centro e mais a cadeira decorativa. Oito parcelas de R$ 169,00. Gostou? Dá pra você pagar? Se não der, olha, venha, converse, mas dá, não dá? Faça uma forcinha, eu quero ver você feliz realmente. Tem outras opções aqui também, tem os mais compactos, tem mesa e tem os pacotes que nós estamos sempre falando. Aqui tem um outro, viu? É mais baratinho se você quiser. Esse conjunto sofá, dois e três lugares, tem almofada solta. Você viu o detalhe do vivo ali, a barrinha também, bem moderna. A mesa lateral, a mesa de centro, mais a cadeira decorativa, inclusive o assento combinando também. Oito parcelas de R$ 98,00. Você viu? Esse aqui é mais barato, dá pra você comprar. Eu quero que você compre, eu quero que você fique muito feliz pra receber o ano 2000. E eles te esperam em vários endereços. Pinheiros tem duas lojas, 853-5810-881-3234. Numa daqui, 290-9126. Shopping Interlar, Aricanduva, 6722-23722. Shopping Interlar, Interlago, 5565-5904. Praça da Árvore, 5584-5039. E Raposo Tavares, 7209-1212. Eu quero ver você, ó, com sorriso nos lábios. Eu quero ver você comprando os móveis e deixando aí na sua casa. Você merece. Eu quero ver você.